A pessoa chega e tá com sono, ainda com jet lag Porque não dormiu no avião Depois não dormiu no trem Andou o dia inteiro ontem Aqui é o monumento da Vitória A gente tá na parte de trás dele, né? A parte da frente tem que dar a volta tudo ali Mas acho que vou ficar por aqui mesmo Nossa, olha que coisa gigante isso aqui Bismarck Memorial Cara, que incrível Muita coisa pra ver, muita história Que incrível Olha os detalhes de cada escultura dessa Aí eu vim pra cá Ai, que incrível Que incrível Tchau, tchau.